Bem-vindos de volta à Minha Cozinha Amarela. Vou fazer hoje um prato super delicioso. Ele é tradicional de Pernambuco, mas está espalhado no Nordeste inteiro. Na Bahia tem muito também. Existem dezenas de variações desse prato. Eu vou te ensinar uma e até o final do vídeo a gente vai conversando. Eu vou te dando umas dicas para você mudar, para você fazer a sua versão, a versão que a sua família vai gostar mais, tá bom? Vamos fazer arrumadinho hoje. Bora para a receita. Vamos começar com o nosso vinagrete. Eu tenho aqui um tomate sem semente, já picado. Só colocar aqui dentro. Um tomate grande, vocês estão vendo. Bastante tomate. Meio pimentão verde pequenininho. Aqui eu tenho uma cebola roxa grande picada, só que eu não vou colocá-la toda. Eu vou colocar um terço, porque a gente vai usar um pouco na carne e um pouco também na farofa. A gente tempera com um pouquinho de azeite, aqui a gosto. Meio limão. Então aqui a gente já fala a primeira dica. Tem lugar que faz esse... aí não seria um vinagrete, seria como os baianos chamam de salada, que é aquele que põe em cima do acarajé, sem um pimentão obviamente, né? Então tem estado que coloca o cítrico, que é o limão ou o vinagre, ou os dois juntos. E tem lugar que não coloca nada. Fica simplesmente no sal e azeite. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de coentro, que não pode faltar. Reservou. Bora para o nosso próximo. Agora a gente vai para a nossa carne seca. Essa carne seca aqui, eu comprei uma carne de primeira seca. Então não precisei colocá-la na panela de pressão. Simplesmente eu cortei ela em cubinhos assim, do tamanho que vocês estão vendo aqui, e coloquei 24 horas na água, dentro da geladeira, água gelada, igual como você faz com bacalhau. E com 12 horas eu troquei a água. Então só 24 horas já bastou, já tá sem sal, tá perfeito pra gente fazer a nossa receita. Se você comprou uma carne mais fibrosa, o que eu aconselho você a fazer é pegar a carne, corta em cubos grandes, coloca 24 horas na água, como eu falei, trocando 12 horas. E aí, antes de fazer o prato, corta nos cubos um pouco maiores que esse aqui, e coloca na panela de pressão 20 minutos, tá? Não passa muito disso não, experimenta, porque se chegar perto de 40 minutos, aí já é aquela carne seca pra você fazer desfiado, escondidinho, pastel, bolinho. A estrela desse prato aqui é a manteiga de garrafa. Já vou te dar agora outras dicas pra você fazer o seu. Esse aqui eu tô fazendo com carne seca, mas na Bahia eles fazem com a carne seca, fazem também com carne de fumeiro, que é uma carne defumada deles, uma carne de porco defumada, uma coisa bem artesanal, uma carne bem típica do Nordeste. Fazem também com calabresa, com outros tipos de linguiça, então a carne você vai poder colocar a que você quiser, tá? Não tem certo ou errado nesse prato, a única coisa certa é que tem que ter a saladinha, a carne, a farofa e o feijão. Na hora do feijão tem mais dica também. Manteiga de garrafa, carne aqui pra dentro. A carne tá chegando no ponto, vou colocar aqui meia cebola branca grande, cortada em tirinhas, tá? Ó, a cebola deu uma leve murchada, você não precisa fritar muito não, a gente quer aquela crocância, a gente quer só que ela perca aquele gosto de cebola crua. Vamos reservar, mostrar aqui pra vocês como é que ficou, olha que maravilha isso aqui. Agora é o seguinte, tá vendo esse fundinho de panela? Ele vai dar o sabor dessa carne seca no nosso feijão. Reserva junto aqui com o vidagrete. Dica do feijão, aqui onde eu moro é muito difícil a gente encontrar o feijão de corda, tá? O feijão de corda ele é muito parecido com o feijão fradinho, mas quando você olha ele é um pouquinho menor e bem, eles são bem parecidos no sabor também. Então você pode usar esse, o feijão fradinho, se não tiver o feijão verde, que é o feijão de corda na sua cidade, tá bom? Vamos lá, vou colocar aqui dentro agora um terço daquela cebola roxa, lembra? Um terço foi pra dentro do vinagrete, um terço agora vai junto com o feijão. Uma pitada de sal pra poder essa cebola soltar líquido e a gente conseguir limpar esse fundo de panela aqui, tá? Um pouquinho mais da manteiga de garrafa. É um prato que, assim, parece ser muito simples, mas você tá percebendo a construção de sabor dele, como é que é? Todos os preparos tem que ter sabor, não pode ter um preparo em soço, todos tem que ter esse gosto da carne seca, tem que ter a manteiga. Ó, o fundinho da friseira tá saindo, tá vendo? Quando esse fundinho da friseira estiver limpinho, a gente vai entrar com o feijão. Feijão pra dentro. Aqui a gente vai mexer com delicadeza pra não esmagar esse feijão. Acerta o seu sal. Eu preciso dizer como que eu cozinhei esse feijão, né? Eu cozinhei esse feijão na panela de pressão, não deixei ele de molho, coloquei ele direto na panela de pressão, cobri ele mais ou menos uns quatro, cinco dedos de água, coloquei duas folhas de louro, uma pitadona assim de sal e pronto. Depois que pegou pressão, cinco minutos, pode tirar a pressão logo e tira. Ele cozinha muito rápido. Feijão já chegou na temperatura boa, apaga o fogo. O que que vai pra dentro do feijão? Mais um pouquinho de coentro. Reserva o feijão também. Essa frigideira ainda tem um pouco daquele fundinho, mais um pouquinho da manteiga. Aquele terço da cebola roxa que tava sobrando e agora a gente farofa. Bastante manteiga porque a farofa, né? Farofa. Gordura na farofa é vida pra dar aquela crocância que a gente gosta. Como é que é aquela música que tem arrumadinho? Eu gosto de comer arrumadinho. Melhor, melhor banda de pagode baiano. Eu tenho um sonho de ter uma banda de pagode baiano. Paula fica louca comigo. Ai, ai, eu gosto, eu toco viola caipira, né? Eu queria aprender qualquer instrumento que se toca numa banda de pagode baiano pra poder participar de uma banda dessa. Cara, melhor banda que tem. Como é que é a harmonia do samba? Pelo amor de Deus. Cebola no ponto. Vamos entrar com a nossa farinha. Essa farofa você pode fazer ela como uma farofa de bacon também. Cada estado, cada restaurante às vezes lá em Pernambuco ou na Bahia, eles fazem da forma deles. Vou colocar um pouquinho de sal. Agora é fogo baixo, mexe devagar até a farinha ficar bem crocante. Agora eu vou cortar um pouquinho mais de coentro pra gente enfeitar por cima e eu vou te mostrar por que que esse prato tem um nome arrumadinho. Tchau. 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 Vocês viram montando aí, né? Esse prato é sensacional. Você entende agora por que que ele se chama arrumadinho, tá vendo? Mas no prato você mistura tudo, que fica mais gostoso ainda, uma maravilha. Espero que você faça. Espero mesmo, porque esse prato é delicioso. Dá uma olhadinha também lá no nosso Instagram, tá bom? Tem bastante coisa legal lá. Beijo e até a nossa próxima receita.